Estamos de volta com o TVC Agora e eu tenho um beijo muito especial pra mandar pra Camila Congro, que é aniversariante do dia de hoje. Um beijo pra você, maravilhosa. E ó, quem ganha o presente é você. Tem promoção de 10% de desconto lá na Camila Congro, viu? Muito bem. Aqueles doces aqui, aqueles bolos, passa lá no Pix e no Dinheiro, você tem 10%. Conforme prometido, agora a gente vai fazer o sorteio lá do Instituto da Visão Solidária. É verdade. Quem será o sortudo ou a sortuda? Consegue os tambores, seu diretor? As baquetas. As baquetas, me dê. Quenta firme. Nossa, essas são novas, né? Quenta firme. Porque nós vamos fazer o sorteio. Eu até mandei já, ó, boas energias. Quem será? Valendo. Não acredito. Não acredito. Atenção, Carlinha. Olha aqui. Quem ganhou uma armação do Instituto Visão Solidária é você, maravilhosa. Olha isso. Fazer o óculos com eles lá, tá, Carlinha? Fazer o óculos lá com eles. E ela usa, ó. Na terça-feira, você retira a sua armação lá com a Mari Verdun. Vai estar por lá, fazendo a cobertura da inauguração do Instituto Visão Solidária. Isso aí. Obrigada por participar. Muito bem. Obrigada a todos que participaram. Um ótimo final de semana pra vocês. Beijo, gente. Saio 15 dias de férias. Dia 20 estou de volta. Tchau.